ING 52500 A máquina trave, seis lanças hidráulicas Na última lança pega 2300 kg Como vocês podem ver ali Mas o assunto aqui hoje é outro pessoal Dessa máquina eu já fiz a apresentação dela A pergunta que eu tenho pra você aí É essa Você tem um sonho De ter um mump De repente dentro da sua fábrica Da sua indústria Seu comércio aí, depósito Pessoal do agronegócio Você tem um sonho de ter uma máquina como essa? Já vai os sonhos ali né Pra facilitar aí o seu serviço Uma máquina poderosa como essa Olha o tanto de peso que ela levanta Não é brinquedo não Se você tem um sonho de ter uma máquina como essa Faz um contato aí com a gente Telefone tá ali ó 3835 9310 Vou disponibilizar o contato do vendedor das máquinas ING Guindasco Se esse é o seu sonho de ter o primeiro mump Nunca tive um mump Eu quero entrar pra esse negócio Eu quero ter um 16500 Um 20500 Um 25 Um 30 Um 45 Um 52 Um canivete Um flygib Existem vários tipos de máquinas Esse é o seu sonho aí Entrar pro ramo das locações Né De repente trocar uma máquina Ah eu tenho uma máquina pequena Eu queria ter uma ING grande Trocar a máquina Né Aumentar sua frota Não eu já tenho 5 mumps 10 mumps Estou querendo ter mais Quero ampliar aqui pra ter mais negócios Né Gerar mais emprego Que é seu sonho Que é sua vontade Uma dessas opções que eu citei aqui no vídeo Faz um contato aqui com a gente A fábrica tá com a condição especial aí Condição especial de fim de ano Né Algo diferenciado mesmo Com produto de ponta Com excelente produto Equipamento É Que você pode trabalhar de forma manual Equipamento que você pode trabalhar de forma via rádio controle Com inclinômetro Com aumento de carga Né Temos aí o equipamento Que você quer Não Eu queria ter uma máquina dessa Eu queria ter Eu queria ter uma máquina maior Ou queria Não Quero começar Quero ter uma máquina menorzinha Quero pôr aqui no depósito Só fazer um contato com a gente aí Vou deixar o telefone do vendedor aqui Pode ligar pra ele De qualquer parte do país Tá Atende o Brasil todo Até fora do Brasil Se é seu sonho Se é seu sonho Ter uma máquina Ter um monkey Canivete ou trave Pode fazer contato com a gente aqui Que a gente vai disponibilizar Uma condição super especial De fim de ano Você pode trabalhar de forma manual Ou via rádio controle remoto É uma super máquina né gente ING A marca Do sucesso E aí E aí É E aqui E aqui É E aí E aí Obrigado.